Oi meus amores, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aproveitando a maquiagem aqui do vídeo anterior que eu fiz, né, porque eu fico no meio de deixar essa maquiagem passar Vamos responder aqui umas tags, muitas pessoas curiosas aí pra saber como é que funciona depois da monetização Muita gente fazendo perguntas, então eu resolvi gravar um vídeo explicando tudo bonitinho com vocês Então são 10 perguntas, que é uma tag com 10 perguntas 5 delas são coisas que você necessita saber sobre o YouTube Sobre a monetização, no caso, né? Então antes de começar, mete esse dedo aí no se inscrever, se você não for inscrito, ativa o sininho, curte e comenta pra mim, ok? Se tiver alguma dúvida sobre o YouTube também que eu não respondi, comenta aqui embaixo que eu vou responder pra vocês aqui nos comentários Então bora começar E a primeira pergunta é Se eu não conseguir as 4 mil horas nos últimos 12 meses, o que acontece? Não consigo mais monetizar no canal? Então, claro que se você tem 12 meses aí pra conseguir a monetização do canal Isso aí o YouTube dá pra todas as pessoas que começam a abrir um canal, inclusive eu Se você não conseguir dentro de 12 meses, que é um ano, pode ficar tranquila que ele vai começar a contar aí do último mês que você postou o vídeo Então você tem aí 1, 2 anos, 3 anos pra conseguir a monetização Pode ficar tranquila que é só você ir postando conteúdo aí que uma hora a monetização vai chegar Tá? Então mesmo que você não consiga em 12 meses, você consegue aí a monetização tranquilamente Só você persistir 2, se eu apagar algum vídeo, alguma live que eu postei no meu canal e apagar eu perco as horas que eu ganhei daquele vídeo Sim! Se você deixar ele privado, se você apaga o vídeo normal, alguma live, você vai perder as horas que você ganhou naquele vídeo Isso aí não tem como voltar Então é isso 3, como ganhar dinheiro no YouTube? Ganhar dinheiro com views, likes ou comentário Você ganha dinheiro com o YouTube a partir dos vídeos que você posta Então a partir do momento que o seu canal monetizado passou anúncio ali, você já tá ganhando dinheiro com aquilo Então é muito importante, cada vez que a gente aumenta a visualização a gente ganha mais ainda Começa um pouquinho difícil E não, a gente não ganha dinheiro com likes nem comentário, e sim views 4, se eu conseguir 4 mil horas, certeza que vai monetizar? Então, certeza, certeza não tem Porque você pode ter aí vários vídeos no seu canal Você pode ir pra análise Essa análise no YouTube vai analisar seus conteúdos Vai ver se não tem nenhuma regra aí que você violou Se não tem nudez, se não tem direitos autorais nos seus vídeos Então se tiver tudo isso daí, você não vai qualificar pra ser monetizado, entendeu? E aí eu não sei se precisa fazer um outro canal Ou você tem que apagar aqueles, enfim Então se seu vídeo tiver alguma coisa imprópria Tipo, música e direitos autorais, nudez Alguma regra que você violou do YouTube, você não vai ser monetizado Entendeu? Então é bom ficar atento tudo sair no seu canal Ou então o seu canal vai pra análise e você não vai ser monetizado 5, eu monetizei meu canal Já vou ganhar dinheiro com isso? Não, gente, eu também pensava desse jeito Não é assim Você vai ter que gravar conteúdos pro seu canal Muito mais do que você gravava antes Então assim, pra você ganhar dinheiro com o seu canal Você vai depender de quantas visualizações você tem Acima de mil, óbvio que você vai ganhar aí Um dinheirinho bom aí por mês no YouTube Mas só se você conseguir manter essa frequência todos os meses Todos os vídeos que você posta também Se você manter essa frequência, lógico que você vai ganhar um dinheirinho bom Acima de, abaixo de mil visualização É muito difícil aí tirar um dinheiro bonzinho no YouTube Então abaixo de mil é muito difícil aí conseguir tirar um lucro bom aí do YouTube, entendeu? Então, pra você conseguir dinheiro Você vai depender das suas visualizações, entendeu? Quanto mais visualização, mais você ganha 6, existe outro meio de ganhar dinheiro no YouTube? Tem o... Seja membro, né? Que ali a pessoa assina Então ali você ganha uma porcentagem por mês Primeiro mês é tanto Segundo mês é tanto Terceiro mês é tanto Então a pessoa aí assina e com cartão de crédito te ajuda E o legal também é que a pessoa tem vários benefícios, né? Como inclusive é a primeira a assistir os nossos vídeos aqui, né? Primeiro que todo mundo 7, você já retirou seu primeiro pagamento do canal? Não Não consegui tirar o meu pagamento Eu tô com dois meses Vai fazer dois meses, dia 26 desse mês de março Que eu fui monetizada, mas ainda não consegui retirar meu dinheiro Então, gente, não é fácil, tá? Não vai achando que porque você monetizou seu dinheiro Você vai se encher de dinheiro aí Que você já vai ganhar Não é assim, ok? Então exige tempo, exige conteúdo Mais conteúdo do que você já colocava Então assim Não ganha dinheiro assim de começo Vai ter pessoas que vai conseguir, óbvio Porque vai ter uma visualização muito boa Mas pra quem tá começando é um pouco difícil Alguns conseguem e outros não Então esse é um dos mais importantes Como é feito o pagamento? Vamos lá Uma coisa muito importante do pagamento Que é uma das perguntas bastante importantes também Que você precisa saber São essas que eu vou... Que eu falei pra vocês O pagamento é pela conta do AdSense Então, a partir do momento que você atinge um valor A partir de 100 dólares você pode retirar Vai pra conta do AdSense E aí você precisa vincular o seu perfil com a conta do AdSense Ali você coloca uma conta sua Você escolhe o banco de rendimento Que muita gente tá usando como exemplo, né? Mais ao seu critério Por exemplo, eu coloco meu dinheiro lá no banco de rendimento Coloco uma conta minha pessoal Que eu tenho Cartão aí de... 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 De poupança Coloca lá de dentro Converte pra real E pronto Você recebeu o seu pagamento do YouTube Nunca fiz Estou bem curiosa pra fazer isso daí Pra ver como é que funciona Muita gente acha que é difícil Muita gente achou fácil Mas eu sei que é assim que funciona, tá? Como um canal iniciante pode monetizar? Uma das perguntas importantes pra vocês que é iniciante ainda Que também não foram monetizadas Enfim Eu aconselho vocês a postar 3 vídeos por semana Vídeo aí de um máximo de 10 a uns 12 minutos mais ou menos Porque quanto mais vídeo longo Mais horas você consegue Um vídeo de 5 minutos por exemplo Mas é muito difícil você conseguir uma hora boa nele, né? Então assim Eu aconselho vocês a postar segunda, quarta, sexta Ou o dia que você quiser É importante que seja 3 vezes na semana ou duas E aí você postar um vídeo um pouco longo De 10 a uns 12 minutos Porque aí você consegue as horas fácil E sempre persistir Sempre tá ali postando, gravando conteúdo Sem desistir Porque aí você consegue monetizar seu canal E tem uma parte muito legal, gente Que o YouTube Tem uma plataforma dentro dele que oferece É... Como é que fala? Tipo um cursinho pra iniciante Que é o YouTube É YouTube Gui... Sei que lá YouTube Gui da Academia Eu não sei falar inglês, tá gente? É esse nome que eu tô parecendo a dar pra vocês aí Vocês disseram Ele oferece cursos pra aprimorar a produção dos vídeos E organizar e etc Então pra você é muito importante isso que tá iniciando Eu nunca usei Mas vai que você se interessa Então acho importante falar E a última pergunta Que é muito importante também É... Quanto ganha o YouTube com mil inscritos? Gente É uma das perguntas Eu já recebi muito isso Você acredita? Quando eu fiz mil inscritos Muita gente falou assim pra mim Nossa, você vai receber a placa do YouTube? Gente, não tem placa do YouTube com mil Vai... A primeira placa que a gente recebe do YouTube É com cem mil Se Deus quiser Eu vou chegar lá nessa placa Meu sonho é receber essa placa Então muita gente chegava no Imi Acho que mais de dez, cinco Mais de dez, vinte pessoas Chegaram no Imi falando assim Nossa, você recebeu a placa do YouTube Só que não recebe, né? Quem dera a gente receber Essa placa aí com mil inscritos Nem se fosse uma pequenininha, né? Mas era bom Mas não tem, tá? A primeira placa é com cem mil inscritos Então assim Uma pessoa com mil inscritos Não dá pra ter noção De quanto ela ganha Porque a gente ganha Por visualização Entendeu? Então se você tem mil inscritos Mas as suas visualizações são boas Então você vai ganhar dinheiro Com o YouTube Ah, eu tenho duas mil visualizações No meu vídeo Tenho mil visualizações No meu vídeo Mesmo eu estando com mil inscritos Então você vai tirar um dinheirinho bom Mas isso depende de cada pessoa Não é todo mundo Que tem mais de mil inscritos Que vai estar ganhando dinheiro Entendeu? Eu tenho quase três mil inscritos Já sou monetizada Mas eu não estou ganhando Esse dinheiro todo do YouTube Pra vocês terem ideia Eu consegui atingir os 10 dólares Agora Ou seja Isso é muito de pessoa Pra pessoa Entendeu? Você pode estar com mil inscritos E ganhar bem E aquela pessoa pode estar com mil inscritos E não receber tudo isso do YouTube Porque o YouTube Muitas vezes paga em centavos É de centavo em centavo Gente Enfim Enfim Esse foi o vídeo de hoje Respondendo as perguntas Frequentes De muita gente Que já vim recebendo Lá atrás E outras Eu vim receber agora Principalmente Quando eu monetizava o meu canal Muita gente chegou ali Me fazendo várias perguntas Como que eu fiz? Como que eu consegui? Estranhando dinheiro Que não sei o que Então assim Muita gente chegou com dúvidas Entendeu? Então achei importante Responder essas perguntas Pra vocês Cinco delas Que são bem importantes Que muita gente pergunta E o restante Que outras pessoas Acabam perguntando Então acabei tirando As dúvidas de vocês É isso Vocês gostam de tag? Posso trazer mais tag Pra vocês aqui A última que eu postei Tem uns dois, três meses Ou mais Enfim Então por isso que eu resolvi Trazer essa tag pra vocês Sobre a monetização Então achei muito importante Isso pra vocês Se vocês ficaram com alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Pra mim Que eu irei responder vocês Num próprio comentário E se vocês quiserem aí Uma outra tag Respondendo mais perguntas Que vocês tem dúvida Deixa aqui embaixo Que eu irei anotar E eu gravo um outro vídeo É isso Esse é o nosso vídeo de hoje Espero que eu tenha conseguido Tirar as dúvidas de vocês É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau